Oi gente, começando mais um vídeo. Hoje vamos fazer um cozidinho de carne. E quem gostar, desde já, deixa um comentário, curte e se inscreve. E vamos para o vídeo. Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um cozidinho de carne. Vamos lá. Botei um pio de óleo. E vamos lá, vamos refogar uma cebola. Um pimentão pequeno. Um tomate pequeno também. E vamos botar a carne. E vamos lá. Meia colherzinha de coral. Sal a gosto. E por último, nós vamos botar um coetrozinho. E vamos mexer. E agora vamos botar a água até cobrir. Pronto, agora meia horazinha do fogo. E voltamos com o resultado. Gente, e assim ficou o meu cozido. Meu cozidinho de panela. Se vocês gostaram, se inscreve e deixe seu like. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Comenta. E compartilha. E se inscreve, né? Que é para ajudar aqui o canal. E até o próximo vídeo.